Olá internautas da Docton TV que nos acompanha pelas redes sociais Nós vamos falar agora sobre o plano Minas Consciente A cidade de Caratinga a partir do dia 1º de maio vai progredir para a onda amarela do programa Após cerca de 45 dias de medidas mais restritivas com a onda roxa Na semana passada nós migramos para a onda vermelha Agora vamos para a onda amarela com a nova avaliação do Comitê Extraordinário COVID-19 Que foi feita nesta quinta-feira, segundo eles os indicadores do Estado melhoraram Nos últimos dias teve uma queda de 38% na incidência de COVID-19 Nos últimos 14 dias e na última semana uma queda de 13% Então essa reunião do Conselho que aconteceu hoje, do Comitê Extraordinário, aliás Concordaram que quatro macro-regiões de saúde poderiam ir para a onda amarela Entre elas a do Vale do Aço, que está inserida a cidade de Caratinga A onda amarela permite a abertura do comércio não essencial e de várias outras atividades Além do Vale do Aço, também vão para a onda amarela as regiões Norte, Triângulo do Norte e Jequitinhonha Que poderão seguir as normas também da onda amarela a partir do dia 1º de maio Vão avançar para a onda amarela também micro-regiões Curvelo, Patos de Minas, João Pinheiro, Carangola, Muriaé, Ubá, Cássia, Passos, Pinhuí e São Sebastião do Paraíso Com a nova decisão do comitê, agora nós não temos nenhuma cidade de Minas que está na onda roxa Todos estão ou na onda vermelha ou na onda amarela Mas o Estado lembra, não é hora da gente afrouxar É uma melhora no cenário, mas ainda estamos numa situação crítica A pandemia não acabou O secretário de Saúde de Minas Gerais comentou que já está possível observar uma queda No número de óbitos do público que já recebeu as vacinas Especialmente aquele público que já recebeu as duas doses E ele fez um alerta em relação aos jovens Que estão se expondo mais e estão se infectando mais agora com essa nova cepa Então eles estão sendo jovens e estão sendo mais infectados pelo coronavírus Agora neste momento da pandemia Com casos graves e muitos óbitos Então eles pedem que os óbitos aos jovens redobrem os cuidados Até que todo grupo seja vacinado E por fim, para encerrar Nós temos a informação de que as cirurgias eletivas em Minas Gerais Vão continuar suspensas até o dia 30 de junho Até que se estabilize o estoque de medicação, de analgésicos para intubação Docton TV com você, a qualquer hora e em qualquer lugar Obrigada! 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 Obrigada!